Nessa parte aqui a gente tem três hits, tá ligado? Tem mil aqui, nove meia oito atrás e mil e nove aqui, no último de baixo, tá ligado? Oh my god! Let's go! Let's go! Ah! Muito louca não! Rapaziada, hein? Que isso, hein? Oh my god! Let's go! Let's go! Sacanagem, né? É isso aí, rapaz! Esse é o AIS! AIS de aniversário, galera, eu tava falando, né? Lopon já apresentaríamos pra vocês também, né? Em vídeo aí, que que vai vir pra nós no dia 23, hein? Aniversário, ó! Sexto aniversário! O cara controla tudo, mano! Esse é o que ele falou, ó! É isso aí, mano! Eu transcedo até o Pedro! Ih, olha, olha o nível desse cara aqui, mano! Pelo amor de Deus, mentira! Roubadasso, mano! Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, está aqui em Defensor das Ovas! Pra quem não sabe, eu não é France! Tamo de volta aqui depois de uma... De um resfriado forte aí, tá ligado? Tá usando massa aqui, né? Pra não ter perigo de contaminar, mas... Cara, eu tô melhorando, graças a Deus, beleza? E é o seguinte, rapaziada... Eu tô aqui pra falar pra vocês os stats desse AIS aqui, que vai chegar no dia 23 pra nós! Falta 3 dias, cara! Hoje é dia 20 já! Na verdade, falta menos, né? Porque já é quase 10 horas da manhã e dia 23, 4 horas da manhã vai chegar o banner desse AIS aqui pra nós, beleza? Só o filézinho, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, graças ao Discord da galera do canal, mano! Agradeço a galera mais uma vez aí! Já tá postado lá, beleza? Então, partiu ver aqui com vocês! Rapaziada, tamo todo no Discord aqui então! Vamos ver como é que tá os status do nosso AIS em sexto aniversário aí, mano! Na moralzinha... Já tá falando aqui a filiação dele, né? No caso, ele é Soul Reaper barra Hollow Ele vai ser Killer Soul Reaper e Capitão, cara! A galera tava até especulando que não ia ter capital no Killer, tá ligado? Mas, realmente, Capitão, rapaziada, do Killer dele também, tá? Bem parecido com o Paítico também em Soul Reaper e Capitão, o Killer do Paítico! Ele tem um esquema aqui que é muito daora, né? Primeiro personagem que tem 2 debuffs em todas as skills, tá ligado? Ataque básico, todos Strong, Soul Bomb, cara, causa Wiccan e também Drain, beleza? Que é roubo de vida lá, muito quebrado esse esquema aqui, cara! Na verdade, ele causa debuff e ele recupera vida, né? No caso aqui, os status dele, então... Estamina 1111, Ataque 649, Defesa 358, Focus 362 e SP 847! Caraca! Vai, vai vendo, mano, vai vendo! Ele é um Sardoso, beleza? Não é uma trait buffada, beleza? Sardoso até que tá padrão zero, só que aqui, mano! Ele vai ter imunidade à paralisia e também ele vai ter desvio de Soul Reaper em 50%, tá ligado? Tipo assim, ele vai desviar de dano de Soul Reaper em 50%. Agora, eu não sei se quando o Soul Reaper for atacar ele, ele vai, digamos que neutralizar 50% do dano, mas se for esse aqui, é... Primeiro personagem que eu tenho esse aqui também, rapaziada, na moralzinha! Que que é isso aqui, cara? Tá ficando louco! Aí, no caso aqui, esse skill dele aqui, né? É Bruiser 20, Devastação 40, até que padrão zero por enquanto. Plus stamina damage de 20%, cara! Já... Já aumenta bastante os que eu não ganho, rapaziada! Na moralzinha, cara, vida cheia, já quase 20% a mais de dano. Pavok 20%, Frenzy mais 2, cara! Aqui ó, os caras até... Deu uma sobrinhada aqui, ó! Frenzy mais 2, rapaziada! Cê é louco! Primeiro personagem que tem esse aí, velho! O cara vai causar 3 hits por Strong, tá ligado? O melhor é que por cada vez que pegar ali, ele vai dar 2 hits a mais. Então vai ser 3 hits, tá ligado? Porque, por exemplo, se tiver só o Frenzy normal, ia ser 2 hits. Então vamos supor que ele dá 2 mil, tá ligado? De dano. Com o Frenzy, ele dá 4 mil. Com o Frenzy mais 2, 6 mil. Mas compensa, mano! Se for 10, vai pra 30. Se for 40, 120, tá ligado? Cara, bem quebrado esse negócio aí em Sharpshooter também. Que, no caso, ele é um Grind Break com Nullift de resistência arranjos, beleza? Então ele vai poder fazer muita fase, tranquilasso mesmo, muito bom! Ele tem o Hyrie Ending também. Ele acerta inimigo também, que ficou debaixo da terra escondida ali, né? 100%. Debilitator mais 5, tá ligado? Que vai causar mais 5 segundos de debuff ali a mais nos esqueminhos aqui de Drain e Wicked. E Sprinter, cara. O Sprinter não falou, deve ser um só, né? É Sprinter mais um só que ele tem. Mas, cara, que que é isso aqui, velho? Bichão tá daquele jeito, hein? Porque se for ver, rapazes, é o seguinte, mano. Aqui não tem Berserk, né? Beleza, não tem Berserk. Mas ele tem Full Stamina Damage de 20% e tem o Frenzy, cara. Ele tem um Frenzy a mais, tá ligado? É uma coisa foa. 100% de Berserk, se for ver, cara. Porque ele acaba aqui adicionando, tipo assim, adicionando 100% do dano que vai dar na Strong, tá ligado? Nossa! Bem quebrado esse esquema aqui, velho. Às vezes o galera vai pensar, tá? Ah, o cara não tem Berserk e ele não vai ser tão forte. Você tá ficando. É louco, mano. O bicho vai arregaçar, viu? Agora eu vou entrar aqui no canal do Blitz Breath Souls mesmo, tá ligado? Que soltaram uma nova gameplay dele aqui. Eu vou até mostrar pra vocês aí e comentar em cima. Beleza? Ah! Aqui ele já tá comentando sobre o personagem e tal, né? Mostrando o esqueminha. Higher End aqui. Debilitate mais 5. Aí tem o Bruiser 20% aqui. Aqui parece que tem o Sair também. Esse mais 2 aqui, eu não sei. Deve ser o Sprinter, cara. Ah, não. Esse aqui é o Frenzy. Esquecendo aqui. É o Frenzy, tá? Esse deve ser o Sprinter. Cara, Frenzy, hein? Mestre Splinter. Eu zoei. Vamos lá. Vamos cortar pra frente aqui então, porque não tem muito o que falar, né? Aí, beleza. O ataque base dele aqui, né? Ele empurra um pouquinho os inimigos do pavê já, né? Olha lá. Dá uma empurradinha e tal. Entendi. Bem interessante esse esqueminha, cara. É engraçado aqui que... Ah, tá. Beleza. Aqui já dá pra ver, ó. Tá ligado? Nessa parte aqui já tem 3 hits, tá ligado? Ó. Tem 1.000 aqui. 9.68 atrás. E 1.009 aqui, ó. No último de baixo, tá ligado? Aqui na frente vem uma coisa. 9.57 aqui. 8.32 aqui. E aqui pra baixo deve ser 9.14, se eu estiver enganado, tá? Ou 8.74. Não, não. Não é 7.4 não. Mas dá pra ver aqui que é 3 hits, tá ligado? É 3 hits por hit. Um negócio muito louco. Mas cara, que que é isso, velho? Muito quebrado, velho. Olha esse primeiro Strong, velho. Ela pega na frontal ali, pega uma área de tecla interessante, rapazes. Bem abrangente ali, velho. Legal, velho. Olha lá pra você ver, ó. Tá vendo? Ele faz tipo um... Sei lá, tipo um corredor na frente ali e PÁ! Dá aquela explosão, cara. Nossa, e pega longe, cara. Tem um rolo lá na frente. Lá pegou ainda. Olha lá, ó. Lá na frentona lá, tá ligado? Vai vendo. E aí esse rolo lá na frente, achando que ia ficar vivo lá. VRAW! 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 Tô até embaçando esse apagarinho aqui, né? Olha esse vorto. Não, pera, pera. Olha o vorto aqui, mano. Ó, na hora que ele ativa o VRAW! Já dá aquela explosão. Já sai comendo dano. Olha lá, já recuperou vida aqui. Por causa do Drain, né? Por causa do Drain, né? Por causa do Drain recuperar vida do vagabundo. Ó. Vai. Vai rodando aquela peta ali em volta e as mãozinhas. Só puxando o cara, velho. É, lembra bastante se der um aporo novo, né? Aquilo lá que saiu, tá ligado? Olha lá pra você, ó. Esse braço de dimensão vai puxando ali. E ó. Lembrando que vai causando... Esse daqui de cima não causou, não. Acho que não deu pra ver. Ou se não é porque matou antes, tá? Quando mata antes o dano, tá ligado? É... Não ativa o... Por exemplo, o terceiro Frenzy, tá ligado? Vou supor que você dá uma Strong ali. O teu primeiro Hit sem dar os dois Frenzy já matava. Aí vai aparecer escrito uma vez só. Agora, se precisar dos três Hits pra matar, aí vai aparecer os três Hits do Frenzy mais dois, entendeu? Fih, olha isso aí, mano. É até ligado também, tá ligado? A salda que ele rola, vem pra frente aqui. Ah, pelo amor de Deus, mano. Gastei tudo Lunar Hitch, se bem que eu sou fã de Hitch também, né, rapaziada? Não, moralzinho. Mas eu tô com 1.100 pra tentar gastar aqui, cara. Tentar a sorte. Olha isso, mano. Ele dá uma explosão, já sai arrebentando, cara. Ele é bem parecido com o Biakuteiki mesmo, velho. O Biakuteiki do aniversário aí, velho. Daquela explosão, a terceiro Strong. Hum, da hora, velho. Olha isso, mano. Já dá aquela despedaçada, né? Tipo uma ilusão, né, quem faz ali. Olha lá, já dá aquela despedaçada, eu bravo. O cara controla tudo mesmo, né, velho. Não tem condição, não. Fera, cara. Pega uma área até que tá a hora também. Lembra que tem Ravó 20%, né? Que eu falei pra vocês lá naquela hora. E os Frenzy mais dois vai arregaçar, velho. É, eu não sei dizer, sinceramente, se é realmente isso, tá ligado? Um Frenzy mais dois chega a ser um Berserk 100. Qualquer coisa você deixa pra nós nos comentários ali. Mas eu acho que é uma coisa bem roubada. O Frenzy mais dois, em vez de colocar um Berserk 80, sei lá, mano. Eu acho que realmente é porque o negócio é quebradaço mesmo. É engraçado que ele faz sem entrar na ilusão. Vendo lá e tal, aí você só fica... Aí faz o que, ó, você tá aqui, rapaz, ó. Esmaga o Sepa lá dentro. Sim, muito da hora, rapaziada. Na moralzinho, olha isso aí, velho. Então basicamente esse aqui é o sete adversário, rapaziada. Lembrando que o Step do aniversário, ele é basicamente a mesma coisa. Só que a diferença é que ele tem um garantido só. E também que o primeiro... A primeira puxada de 10x ali é grátis, beleza? E, cara, torcer tá ganhando grátis. Não quer mais nada, né? Mas na moralzinha, cara. Foi muito interessante. Status muito quebrado, tá ligado? Tem bastante coisa da hora aqui, tá? Cara, na moralzinha, o kit dele ficou muito bom, rapaziada. Tocana, é louco, mano. Eu fiquei, tipo assim, em dúvida que esse esquema aqui, tá ligado? De desvio de Soul Reaper dando 50%, tá ligado? Cara, não é possível que o Soul Reaper vai dar dano nele só 50% de dano, tá ligado? Se o cara era pra dar 40 mil, vai dar só 20 mil de dano, por exemplo, tá ligado? Não sei como é que vai ser esse esquema aqui. Mas, cara, bem interessante, rapaziada. O bicho tá quebradaço, velho. Isso tá falando, é louco. Muito controle. Muito dano também. Pus também na Damage aqui. Devação 40, também não sou bom. Lembrando que tem o Frenzy, mais dois. Chapshooter. O cara vai fazer muita fase também. Tanto Hunt quanto Melee. Guard Break engutido ali também, né? Nossa. O bicho tá quebradaço, rapaziada. Na moralzinha. Cara, agora ele... Digamos que ele entra na cor dele. Melhor ali, mano. Na moralzinha. Pra PVE ali, com certeza. Tipo Lunar, né? Que no caso é verde. Agora ele pra roxo aí. Vai arregaçar com tudo, tá? Lembrando que vai ser roxo aqui. Preciso comentar com vocês aí. Dois Killer também, né? Se bem que o Soul Reaper Capitão aqui é legal, mano. Legal sim, tá ligado? Já era. É uma camisa que eu vi de hoje, tá galera? Mostrando pra vocês como é que tá os status. E agora é só esperar o dia 23. E aí, para o dia 23. Vamos tentar a sorte. E pegar essa maravilha pras nossas contas, né? Não, não. Então, basicamente o meu vídeo hoje tá grande. Tamo junto. Paluzzi. É nóis, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.